Com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o Rio de Janeiro ganha novos equipamentos para melhorar a mobilidade urbana. A Via Expressa Transolímpica é uma dessas novidades. A promessa é reduzir em mais da metade o tempo de viagem entre a Vila Militar de Deodoro e a Barra da Tijuca. A Via Expressa Transolímpica já nasce de olho no transporte público. Das três faixas em cada sentido, uma é exclusiva para os ônibus do BRT. O corredor exclusivo do coletivo tem 26 quilômetros de extensão que passam por 11 regiões da cidade e dois novos túneis perfurados. O prefeito da cidade fez a última visita antes da inauguração, prevista para o próximo sábado. A previsão é que com o BRT, o tempo de viagem dos dois extremos, que hoje é de aproximadamente duas horas e meia na linha de ônibus comum, possa durar em torno de 30 minutos. O acesso do público geral às áreas de competição dos Jogos será feito exclusivamente por transporte público. E o BRT Transolímpico vai fazer a ligação direta entre duas regiões esportivas, a da Barra da Tijuca e da Vila Militar de Deodoro. Durante o mega-evento, as vias expressas autorizadas para carro só serão utilizadas pelas famílias olímpicas e pela equipe credenciada. Segundo a Prefeitura, os serviços regulares do BRT não serão afetados durante as Olimpíadas. A expectativa é que 27 mil pessoas utilizem o transporte durante os horários de pico do evento. A ideia é abrir para o uso da população em geral antes mesmo das Paralimpíadas, no final de agosto, assim que se encerrarem os Jogos Olímpicos. Esse BRT vai ser aberto à população e a via também aberta totalmente à população a partir do dia 22 de agosto. A partir do dia seguinte da Olimpíada, já na Paralimpíada já vai estar aberto totalmente para a população. A via expressa também deve ser aberta ao público depois do dia 21 de agosto. A linha conta com um trecho sobre concessão que vai cobrar pedágio dos veículos particulares. O valor ainda não foi definido, mas deve ficar em torno de R$ 5,10, que é o preço praticado em outra via expressa municipal, a linha amarela. As obras do BRT da Transolímpica foram iniciadas em 2012 e contam com recursos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social de cerca de R$ 2 bilhões. 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 Obrigado.